Eu comecei a tocar com 4 anos de idade com meu pai, meu pai é músico tradicionalista gaúcho e profissionalmente comecei com 17 anos, então são 20, 21 anos de carreira como profissional. Eu acho que influências assim são tantas que a gente, ainda mais hoje em dia, a informação está tão fácil que até às vezes é um pouco arriscado a gente dizer um nome ou outro e acabar esquecendo de alguém que tem tantas pessoas importantes e tantos que nós não conhecemos também que são importantes. Então eu citaria como maior influência a minha família mesmo, dentro da minha família a minha mãe porque eu acho que a pessoa pode ter quantas influências, pode ter diversas influências mas se não tiver educação e discernimento para saber o que é correto, por onde ir, se não tiver um apoio é realmente educação que vem de casa, não é instrução, é educação. Eu acho que educação é tudo, então ainda mais hoje com essa influência, essa velocidade da informação as pessoas muitas vezes têm 200 mil músicas arquivadas no computador, mas não sabem ouvir uma. Então acho que isso tudo vem da educação. Então eu citaria minha mãe como minha maior influência porque soube me direcionar num caminho, eu acho que antes de ser músico todos nós somos seres humanos, então temos que ter um pouco de cuidado ainda mais hoje em dia e saber pisar com os dois pés no chão de uma forma séria, porque tocar um instrumento não é nenhuma brincadeira e realmente exige no início principalmente uma orientação, educação de casa é o que eu citaria. E aí E aí